Música Bom dia meus alunos, hoje começa o ensaio da quadrilha, tá bom? Não é essa quadrilha, Maicon, é a quadrilha do Arraial da escola do São João É tiro Todo mundo então, se eu mando coleguinha pra ser o pá, vamos montar os pás, tá bom? Pra dançar, sem preconceito, sem discriminação Quer ser meu pá não? Não, tu é feio, tu é feio, tu é ridículo Professora aqui, ela falou que não quer ser meu pá não porque eu sou feio O que que ele tem Juliana? Se ele é feio, qual o problema? Feio não pode dançar não? Vai, vai O que que tem se o menino é dentuço, parece uma capivara? Não, calma aí também professor, não é problema Qual o problema se o menino parece um gafanhoto? Me diga, qual o problema se ele parece a capa do pai? Tá bom, tá bom, chega, chega Tá só o filé de borboleta? Tá, mas sabe dançar ou não sabe? Agora não pode dançar Não, pera aí também, não é assim também Um menino feio desse, mas qual o problema? Se o menino não sabe dançar, não é aleijado por acaso o menino? É aleijado da cara, mas da perna é aleijado Como assim professora? A gente já não acostumou com o menino desse? Pior foi quando ele chegou na sua primeira dita, todo mundo correndo Mas agora já se acostumou Professora, tá bom, chega Já te mordeu alguma vez? Graças a Deus, se mordeu você tava morta Poxa, ainda bem que a professora me protege É feio, é feio, é feio, é feio mulher, todo mundo tá vendo que é feio Aqui não é concurso de beleza não, pode dançar Tá bom né professora, tá bom Bora Parece um pesadelo ambulante Oi Tudo bem? Tudo, tudo bem Eu quero uma coisa sua há muito tempo E eu sei que você tá querendo também E você vai ter que me dar isso hoje Agora Agora No CT eu também quero Quero, quero A gente vai ficar perdendo tempo Então bora Então me dá Então me dá logo Então me dá logo Que isso? Tá doido? Que isso gente? Eu quero bombinha Tá maluco? Cadê as trekking? Daí Tá maluco esse bicho Tu é idiota Menino idiota Você é idiota mesmo Oi amor Pode vir me buscar Terminou aqui já a quadrilha Beijo Ei Tudo bom? Desculpa pra atrapalhar Eu sou o menino que dançou contigo Porque a gente foi noivo Tu foi noiva? Sim, o da sua bombinha Isso, é Assim, será que eu vi Como a gente foi noivo mesmo Será que a gente não poderia se beijar agora? Tá na doido, né moleque? Tu sabe que foi só uma dança, né? Não, foi só uma dança Mas eu vi na hora que a gente tava dançando você Olhando pra mim Olhando pra você Os luz dos olhos meus E as luz dos olhos teus resolvem sem contar Eu tenho namorado Ele trabalha no McDonald's Tá vindo me buscar de moto É Tenho namorado mas na hora que tava dançando Não parecia Não parecia ficar olhando pra mim Tá maluco garoto Você tem 11 anos Eu tenho 16 Você é uma criança Eu sou uma criança Mas eu sou maduro Ai, desculpa Tu quer o pé de moleque? Quer Então toma O pé de 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 Você vai de pouco te paga o restante Ah, mano Mãe, tem um dia maravilhoso pra falar com a senhora Pala, 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 pala Você tá gastando dinheiro com besteira? Tá doido? Não tenho dinheiro pra isso não. É muito feio, tá? Quero mais um desse que você quer. Mamãe tenta ajudar, mas a cara do meu filho não acha isso. Então gente, vai começar a quadrilha. Menino, faz cacá bombeiro. Gente, vai começar a quadrilha. Todo mundo com seus pares me acompanhando. Pega, professora, que eu tô procurando meu pai. Tô procurando... Juliana! Cadê a Juliana, Will? Ô, Juliana! Professora, eu acho que a Juliana nem veio, professora. Mas que menino que perde todas as coisas? Professora, a Juliana... Professora, a Juliana não tá... Eu não vi ela ainda, professora. Tá no pé de cabeça quem tá grudando. Juliana, professora! Ó, mãe pagou a Juliana pra dançar... Eu sou muito feno, mãe, professora. Não, não é por causa disso, não. Juliana, ela tá por aí, beijando algum menino. Juliana! Professora, eu tô sem papo. Professora, eu não vou lá mesmo. Juliana não veio. Vai começar. Bora logo, vai assim mesmo. Vai começar. Mas eu não vou dançar como? Eu vou dançar só assim. Olha aí, ó. Ó, vai com a Dileuza. Vai, Dileuza, dança com ele, Dileuza. Vai, vem, vem. Você é doido, Dileuza. Ah, tá bom. Vou dançar com ele então. Ô, Dileuza, tu não precisava desenhar o bigode não. É só os meninos que desenham o bigode. Não, mas isso aqui não é desenho não. Isso aqui é de verdade mesmo. Isso aqui é... Simbora, nós riei. Possa! Então, meus alunos, agora a gente vai decidir os personagens da quadrilha, tá bom? Quem vai ser o quê? Professora, tem como nós ser o ladrão aí, tá ligado? Não tem ladrão, mãe. Não tem ladrão na quadrilha. Tem o cagaceiro, vai ser o cagaceiro então. Pode parecer então que é nóis. Vai ser... O Thiago vai ser o delegado, tá bom, Thiago? Qual é a vacuna? Nunca fui com a tua cara mesmo, otário. É a noiva! A noiva, olha quem vai ser a noiva. A noiva vai ser a mais bonita da sala. É a mais linda, Emanuele. Você vai ser a noiva. O noivo? Eu acho que o noivo... Professor, eu nunca te pedi nada, professor. O noivo tem que ser alguém bonito, né? Professor, por favor, professor. A única chance de encostar nessa menina. Professora, pelo amor de Deus. Tô feio, descrasta, menino feio. Tem que ser um gente, né, que fica um casal. Tu não vai combinar com ela, menino feio. Professora, olha só pra minha cara, professora. Seja bem sincera agora comigo. A senhora acha que um menino feio igual a esse vai ter alguma outra chance de tocar numa menina igual a essa? Realmente eu vou te ajudar nessa, viu? Realmente mesmo. Ó a barraca do beijo, gente. Vamos beijar na boca. Ah, não. Bixi Maria. O que foi? Eu quero. Quanto é que tá? O preço normal é 50 centavos. Ah, entendi. Quando a pessoa é muito feia, muito feia, eu tô cobrando 5 reais por esse sacrifício. Agora, quando passou do limite da feiura, assim, nossa, horrível, horripilante, 10 reais. Agora, quando eu olho pra pessoa, eu falo assim, hum, não sei, será se não é o satanás? Tô cobrando 20. É, no caso, eu pago quando? Eu não entendi onde é que eu me encasso aí. Quanto é que é mesmo? Ah, não. Pra você é 50 reais. Tá bom, então. Tá bom. Vou pagar. Primeiro você beija, depois eu pago. Tu tem 50 reais mesmo? Tu vai que... Oh, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha cobrado 70. Tenho, tenho aqui. Peraí, deixa eu tomar umas doses aqui. Peraí. Só mais um pouquinho. Tu não tem 70 não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti